No vídeo de hoje eu vim te mostrar os top 5 produtos coreanos pra você iniciar os cuidados com a pele em casa. Vamos lá? Olá, olá, tudo bem? Aqui é a Juliana neste canal. Eu falo sobre a beleza, a maquiagem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a se inscrever nesse canal e conhecer os outros vídeos que tem por aqui. E no vídeo de hoje eu vim te falar sobre skincare, né? Skincare coreano. Já tenho mostrado aí algumas coisas que eu tô gostando bastante, né? Tenho introduzido aqui alguns assuntos sobre e hoje eu trouxe os top 5 produtos de skincare coreano, né? Se você quiser conhecer esse mundo também, se você quiser conhecer essas marcas, então eu vou te indicar aqui 5 produtos que eu gosto bastante. Já comprei, já recomprei. Espero que você goste também de conhecer, caso você tenha curiosidade. Se você acha que combine com você, que combine com a sua pele, né? Também com o seu tipo de pele. Pesquise também sempre antes, né? Pesquise, veja a resenha e converse também com o seu dermatologista, né? Pra saber se realmente vai fazer bem pra você e pra sua pele, certo? Então esses aqui são só produtos que eu quero indicar, que eu quero falar a minha opinião, quero falar como eles funcionam. A pele, a minha pele é normal, a seca, tá? Então qualquer dúvida, qualquer sugestão, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber e te responder da melhor forma. E vamos começar agora com esses top 5 produtos de skincare coreano, né? Pra você fazer aí, cuidar da sua pele em casa, se você já sabe o seu tipo de pele, qual que é o seu tipo de pele. Comenta aqui embaixo pra saber também. A minha já é normal, a seca, ela às vezes é sensível também, às vezes ela tá com uma rosácea. Mas também eu tô sempre hidratando, sempre tô cuidando da pele, não deixo ela sem nada, nunca. Porque, né? Se deixar sem nada, ela vai sentir, ela vai repuxar, ela vai ficar seca, ela vai dar problema. Vamos começar aqui com esses top 5 de skincare coreano. Começando por onde? Pela limpeza, né? Claro, a limpeza é sempre o começo de tudo, onde você vai limpar todo o seu rosto, tirar todas as impurezas, sujeira, poluição, enfim, maquiagem, né? Então, eu tenho dois produtos aqui de cleansing oil, tá? Eu tenho esses dois aqui que eu tenho usado muito e amado. Esse daqui já tá metade, olha só. É o cleansing oil da Skin 1004, tá? Esse daqui é da Skin 1004. É excelente pra peles sensíveis, tá? Porque ele tem centelha asiática, que ele é um bom almante aí pra pele. Então, eu gosto bastante dele, porque a minha pele às vezes também fica muito sensível. E também esse aqui da Manyo. Manyo, Manyo, não sei muito bem como é que fala. Esses dois são coreanos, né? E ele nutre e refresca a pele, tá? Esses dois aqui servem muito bem pra você tirar toda a maquiagem, sem deixar resquício, sem arder os olhos. Não ardem os olhos, tá? Esses aqui, tenho usado bastante. Uso bem aqui na parte dos olhos, onde tem máscara, né? Lápis, então, tenho dado uma intensificada ali. E não agride, não ardeu meus olhos, tá? Eu amo esses dois produtos aqui. Esse aqui é o Mini, né? Com certeza, quando acabar esse daqui eu vou comprar outro, porque ele é realmente muito bom. E esse aqui é o da Manyo, que eu já usei algumas vezes. E ele ainda tá aqui. Rende bastante, né? Eu dou ali um a dois pumps no máximo, tá? Então, ele emulsiona muito bem. Como que é a melhor forma de usar ali o cleansing oil, né? Eu até já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como remover a maquiagem. Quando você vai lá dar uma conferida, é você passar nele seco mesmo na maquiagem, né? Seco mesmo, com o rosto seco, tudo seco, né? E você vem, dá ali um, dois pumps, né? Do produto do cleansing oil. E aí vem massageando toda a pele. Massageia, massageia. E depois molha um pouco a mão. E massageia de novo. Ele vai emulsionar, né? Ele vai ficar branquinho, assim como se fosse um leitinho. Ele vai emulsionar, vai ficar branquinho. Aí você vai ver a maquiagem saindo realmente. Aí você massageia, depois enxágua, tira tudo, tudo, tudo. E se você ver que ficou ali mais alguma coisa, você pode fazer uma dupla limpeza, né? Que é vir com um sabonete, tá? Eu sempre faço a dupla limpeza, porque eu acho que limpa muito melhor a pele. E eu gosto. Tem alguns produtos que não precisa fazer, que eles até escrevem que não precisa passar o sabonete depois. Mas eu sempre passo, porque eu acho que fica mais limpo. E vai deixar a minha pele melhor. Não sei. Tem essa ideia de que eu preciso passar ainda o sabonete. Mas tem gente que não passa e não precisa. E tá tudo certo, tá? Depois da limpeza, a gente vem com o sabonete, né? Que é essencial também. Mas aqui eu separei os top 5 de skincare coreano, né? Pra você que quer iniciar aí nesse mundo. E claro, tem que ter um serum, né? E eu escolhi este serum aqui da Nambuzin. Esse aqui é o serum número 3, tá? Da Nambuzin. E ele é um serum muito bacana mesmo. Olha só. Ele é levinho. Assim, olha só. E esse serum, ele faz muitas coisas na pele. Por isso que ele é tão maravilhoso. E por isso também que ele até viralizou aí nas redes, né? Muita gente tem usado e... Realmente ele é muito bom, tá? E ele é um serum que eu estou vendo aqui na minha colinha. Poderoso e reparador que foi especialmente formulado para obter uma pele radiante e com aparência mais jovem. Este produto incrível possui uma inclusão de galactemices bífida. Um ingrediente especial que demonstrou hidratar eficazmente a pele, aumenta a elasticidade da pele e reduz o aparecimento de rugas. Então, eu uso especialmente para isso, né? Para manter a pele mais jovem, que hidrata bem e que aumenta a elasticidade da pele, tá? E ele tem uma fórmula leve que nutre, hidrata profundamente a pele, deixa um efeito glow, tá? Ele deixa um efeito glow bem bonito na pele, hidratante. E o resultado é uma pele uniforme, uma pele saudável. E ele também ajuda em tons irregulares da pele. E ele também é bom para diminuição dos poros, deixa a pele super hidratada, nutrida, com um glow bonito, né? Um viço e ajuda aí na elasticidade da pele, né? Com as linhas. E eu tenho gostado bastante dele, muito mais pela questão da hidratação, do glow, né? Também a diminuição dos poros, ele ajuda bastante com isso. E realmente é um serum muito bom. E olha só, o meu tá na metade. E que com certeza quando terminar eu vou comprar outro, né? Porque vem bastante, você só usa um pouquinho, passa na pele toda uma gota, duas gotas no máximo. E ele já cobre bem o rosto, tá? Então esse daqui é um ótimo serum, assim, de uso, né? Que tem várias funções bem interessantes. Super indico também pra vocês. E o próximo produto, terceiro, né? Esse aqui é a vitamina C da Goodal. É a Green Tangerine Vitamin C da Goodal. Olha só, gente, a minha já tá acabando. Tá aqui, né? Essa daqui acho que é a minha terceira. Eu uso bastante também. E gosto bastante dessa vitamina C, né? Antioxidante também. Ajuda ali nas linhas, né? Dá um glow bonito, glow extra ali pra pele, né? Tem uma textura bem suave, bem de gel, assim. Então a pele absorve muito bem, não irrita a pele. E ele tem aí uma combinação do arbutin, que também tem uma ação branqueadora, né? Clareadora. E niacinamida, né? Que é ótimo também pra pele, pra hidratação, pra diminuição de poros, pra linhas, né? Tem muitas funções boas também, o niacinamida. Adoro. E o soro de vitamina C, né? Que proporciona aí a hidratação duradoura, um tom de pele mais claro e uniforme, né? Clareia manchas, pequenas manchas, né? Não tem, assim, esse poder todo, né? Vitamina C é assim mesmo. E é ótimo para todos os tipos de pele, fluindo as sensíveis, né? Que é a minha pele também. Então esse serum aqui, ele é muito bom, já é meu terceiro. E eu realmente indico se você quer iniciar aí no mundo de skincare coreano, tá? Essa daqui é a vitamina C da Goudal. E o próximo produto é um hidratante. É esse hidratante aqui, de Nasty Cream, da Beauty of Jonson. Gente, eu amo essa marca, eles têm produtos incríveis. E esse hidratante aqui, ele tá até fechado, olha só. Mas esse daqui já é meu terceiro quarto, sério. Porque eu usei muito esse produto. E pra minha pele que é seca, ela ama esse daqui. E eu vi que já lançaram um que é maior até. Porque esse daqui vem 50ml no potinho, né? Vou abrir aqui pra vocês verem. E eles já lançaram um maior. E olha só essa embalagem, que legal. Vem aqui. E olha só, vem aqui a espátula. E aqui o creme. Só que eu não vou abrir agora, porque eu tô usando outro agora. Tô usando outro no momento, tá? Então ele é assim, branquinho. Olha só essa embalagem clean. Bonita, né? Ele é um ótimo hidratante pra sua pele seca, tá? E ele é indicado para todos os tipos de pele. Pele normal, seca, pele oleosa, pele madura, né? Então ele tem aí os benefícios de hidratação, anti-sinais, melhore ali com as olheiras, manchas, hiperpigmentação, né? Ressecamento. Ele mantém a sua pele hidratada o dia inteiro, sério. Isso daqui eu passo de manhã e à noite eu vou tirar, né? Vou fazer outro skincare e tal, tomar banho. E ele ainda tá ali. Você vê ali a hidratação, sua pele hidratada, nutrida, sabe? Com glow, com vício, com saúde. E eu amo esse hidratante aqui. Ele realmente é muito, muito bom. Ele é o Dynastique Cream da Beauty of Jonson. Indico muito se você quer iniciar com skincare coreano, quer conhecer um hidratante bom e potente. Esse daqui é muito bom. Super recomendo, tá? E ele aqui tem ingredientes hidratantes, nutritivos, né? Que traz nutrição pra pele, o mel, ginseng, óleo de sementes. E ele absorve muito bem na pele, tem uma textura suave, sabe? Muito gostoso, assim, de passar. E ele previne que a pele fique seca, sabe? Durante o dia. Por isso que ele mantém a hidratação o dia todo. Ele é ótimo. Amo esse produto aqui. E aqui na descrição também tá dizendo que ele contém o farelo de arroz, raiz de ginseng, esqualano, niacinamida, né? Que são ótimos. E benefícios muito hidratante, nutritivo, clareador e fortalece a barreira da pele, né? Isso daqui que eu gosto bastante, por isso que ele mantém ali o dia inteiro, né? Pra fortalecer a pele. Então esse daqui super indico, caso vocês queiram conhecer aí um hidratante coreano, né? Esse aqui, de Nashi Cream da Beauty of Jonson. O último produto é esse protetor solar, também da mesma marca, né? Do hidratante da Beauty of Jonson. Que, gente, esse daqui é maravilhoso. Esse protetor solar, eu já falei dele aqui, né? Já mostrei ele algumas vezes. Que ele é um protetor solar hidratante excelente pra peles secas, peles normais. Pele mista também gosta. Já vi gente com pele mista usando e adorando esse daqui. Então ele é um ótimo protetor solar. Fator 50, tá? PA++++. E ele tem aí o arroz de probióticos, né? Que é excelente pra pele. E super protege, deixa a pele radiante e protegida. Tenho amado esse protetor solar aqui, tá? E ele tem, assim, uma textura de creme bem suave, gostosa de passar também. A pele vai absorvendo super rápido. Não deixa a pele branca, não deixa a pele sensível, né? E ele é indicado também pra todos os tipos de pele. E ele tem aqui o extrato de arroz, né? E extratos de fermentados de grãos. E esses extratos fermentados de arroz e grãos são ricos em vitaminas B, C e aminoácidos e minerais. Que ajudam a hidratar a pele seca, acalmar confortavelmente a pele. Então, por isso que eu adoro, né? É um excelente protetor solar pra pele seca, né? E ele deixa a pele super hidratada e dura muito. E olha só, esse daqui já tá acabando. Que eu tinha levado esse aqui pro Brasil, então utilizei muito, né? Porque tava muito sol. Então, uso muito. Esse daqui já é meu quarto, sei lá. Já tenho outro guardado lá e eu adoro esse protetor solar. Sempre tenho aqui. Curtiu esses produtos? Esses top 5 produtos coreanos pra você iniciar aí os cuidados com a pele em casa? O que você achou? Já conhecia algum deles? Tem alguma dúvida? Comenta aqui embaixo pra eu saber. E espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Já curte pra eu saber que eu te ajudei, tá? E esse foi o nosso vídeo de hoje com top 5 produtos coreanos. Pra você iniciar os cuidados com a pele em casa, né? Pra você que quer conhecer esse mundo dos skincare coreano, rotina coreana, né? Então, fica aí algumas opções. Espero que você tenha gostado. Já curte esse vídeo pra eu saber que você gostou, que eu te ajudei, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até mais. Tchau!